E aí galerinha, beleza? Deixa eu arrumar aqui Nós estamos chegando já aqui no porto de Uchi, de Lousane Olha como a água é limpinha Tem peixe sim, viu? Muito peixe aqui no lugar O outro lado é a trans Aquela região que vocês estão vendo lá na frente lá Desculpa aí, Claudio, isso aí meio baixo aí, por causa do valor da água Aquela região que vocês estão vendo mais lá no fundo, lá embaixo É uma região muito tombada patrimônio histórico aí de produtora de vinho, viu? A região de Izevé E aqui do outro lado é a França Bacana Lá fica o Chator de Uchi, também É um restaurante, bacana Uma boaia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por lá atrás Tem a bandeira A parte de trás A parte da em cima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.